O que é isso? De muitos anos, viu Cunha? E conseguimos fazer, ó Aqui, depois eu quero que você leve esse posto pra sua casa Pra você botar perto do lado do açucareiro, perto de alguma coisa Que já afasta qualquer formiga Olha aqui, Tim Maia Os Cariocas, What a Wonderful World Esse é o segundo O primeiro é os Cariocas É, Tim Maia e os Cariocas Juntando a idade aqui, dá mais ou menos 600 anos Servirei no Quartela, Eloy e Nil Tim Maia pro meu grande amor E esse é agora Os quatro foram feitos ano passado E eu ia lançar eles simultaneamente Porém, as fábricas de CD não entregam em CDs pra gente Isso é outra coisa que ninguém sabe O CD não é feito no Brasil A matrizagem dele é feita nos Estados Unidos E ele é rodado aqui, em Manaus Então você tem que mandar o cara fazer O cara ganha o dinheiro em cima de você Vai lá, manda outro fazer E fica nessa Então até você adquirir o teu CD Demora dois, três meses Vamos começar com os Cariocas, então Tim Maia e os Cariocas foi o primeiro lançado no ano passado Foi o primeiro lançado Amigo do Rei, que tem duas músicas inéditas, inclusive Amigo do Rei, do Lenine E ter você e ter razão Do mundo Gravei muitas músicas deles Como gravei músicas de bons compositores brasileiros Como Johnny Alph Gravei duas músicas do Johnny Alph Gravei do Seagicado Olha só o que o vento faz com o papel E traga ele a notícia que for Vai voar Vai voar Velhas e boas aqui do Tim Maia O segundo disco lançado no ano passado What a Wonderful World Só cantado em inglês E com arque clássicos da Soul Music Nossa, tá muito legal esse disco aqui Esse disco tá bom São músicas maravilhosas daquela época, né Que você ainda podia fazer sexo Atrás do banco traseiro do D. Caveira Sem perigo nenhum Don't know much about history Don't know much about theology Don't know much about the French outlooks Don't know much about the science books But I do know that I love you Você aprendeu essas músicas Quando você tava nos Estados Unidos, naquela época? Eu aprendi essas músicas Quando eu aprendi a falar inglês Lá nos Estados Unidos Eu morei lá cinco anos Pastei pra caramba Então, fiquei três anos sem falar português Tive que aprender Não tem jeito Nesse disco aqui fica bem claro Que você gosta bastante do Djavan como compositor, né Tem três músicas do Djavan que você gravou aqui Flor de Lis Flor de Lis Oceano e História de Cantador É, três músicas dele, né Ele nem me agradeceu, nem nada Mas tudo bem, depois de ele ver Três, né Vai encadear com o Tim Maio, o Djavan Eu achei uma música que você é um pouco pessimista Tudo era lindo e se foi É, essa foi a música que eu fiz justamente nessa Chegou a ouvir, não? A música fala disso Essa música eu fiz pra uma comadre Paulista, inclusive Vim arrumar essa confusão aqui em São Paulo Podia ter arrumado lá no Rio Vim aqui em São Paulo Arrumar essa confusão, levei pro Rio Morei com ela há quatro anos e ela me deu motivo E eu fiz essa música pra ela Tudo era lindo e se foi Aqui você voltou a gravar Tom Jobim de novo Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Essa é um clássico do Tom Jobim, né Só o Dom Helder Kama que não gravou essa O resto todo mundo já gravou essa música Vou aproveitar que você Tá mostrando os CDs, né? Por favor, comprem os CDs, viu? Senão vai ficar ruim pra mim Não, foram 300 mil, né? Quatro CDs, meu irmão Como é que eu vou fazer isso se eu não vender? Já fiz o apelo, graças a Deus Muito obrigado Timoé fazia graça com tudo Mas nunca fez fortuna com a música Ele sempre brigou muito com a indústria fonográfica E pra não depender dela, abriu sua própria gravadora Mas de seus 32 discos, talvez só dois ou três não tenham emplacado um sucesso Desde 70 até o ano passado, Tim Maia produziu sempre Ele podia ser brega, sofisticado, místico, temperamental, dançante ou romântico De todas as maneiras, Tim Maia deu cor, vida e voz a duas décadas da música brasileira Até amanhã